Obrigado, Pips, obrigado, Alexandre, obrigado, Francesca, obrigado, meninos da Mamelock. Essa música se chama Tetranet. Mais um pequeno áudio. Tchau, tchau, tchau. 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 Oito ratinhas, tu mostraram que não me veram Quatro desejos que não vão crescer Ao menos quinze castelos que tu tem Não custou de mim Tudo alto pra tu ser Tudo alto pra tu ser O oracente verde que te fez Onde vão, caço no vazio Troco de árvore que o rato voltou Vê caldo far para não vir quem sou Subo alto pro perfeito Subo alto pro perfeito Adeus Subo alto pro perfeito 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 Isso é muito vital. Sentei que os erros têm em mãos Bodas de treflor no arco da piada pronta Tem um poste em cada ponta Calça e peguei no fogo do rio no chão Desidratei aqui do lar e não Pelo sinal tá ruim, mais pesca de rocha estrema Tem um clube em cada esquina Vai lá Essa canção Essa canção Vai lá 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 Eu tô deixando pra passar 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 Amém. 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 Obrigado. Amém. Eu faço uma música. Duas linhas retas. Duas diversões. Galarinhos, borboletas, a lideração. Beijos super novas. Doas intercessões. Põe o rumo de minhoca. As constelações. Doas intercessões. Quero ser prosaico. Quero ser prosaico. Quero ser prosaico. É guardiã. Estudando e ter um mosaico. Até de manhã. Vitória. 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 A tua mão Trocaria meu computador Com péssimo de feijão De rodinhas retas De rodinhas retas De rodinhas retas A tua mão De rodinhas retas De rodinhas retas A tua mão A tua mão Tinha a mão Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí Só E aí 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 O mercado fecha, curiosa vida A vitória reja no fim A gravata excede, pereceu, pereceu O mantelo bate, vem ficar o que é seu A poeira sobe, pereceu, pereceu, pereceu A filha do homem, pereceu O eco do sol, o velho folhinho Reflexo, reflexo, vai de chão O fogo nos contém Tem alguém do que há O fogo nos contém Se não resulta, enta em uma hora O fogo nos contém O fogo nos contém O que é seu poder? A glória, o fogo nos contém O fogo nos contém Aplausos 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 Grita que é uma música do meu amigo Júlio Barroso Aplausos 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 Pode ser de São Paulo a Nova Iorque Ou tão lindo flutuando o nosso rio Ou tão longe, ou melhor que uma caribe Nossa, onda de amor, não Oh, meu amor, tu é amor Oh, meu amor, tu é amor É amor, é amor Oh, meu amor, tu 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 é amor Oh, muito obrigada pelo carinho, grande São Paulo Grandicidade A gente tá vivendo altas aturas aqui, um amigo nosso falou esses dias que a gente é village people, gringo Juiz de Fora, Juiz de Fora, eu achei Juiz de Fora, Juiz de Fora Salento Juiz de Fora Obrigado especialmente aos meus amigos de Juiz de Fora que tão aqui Oito, oito Olha, gente, quanta gente De Juiz de Fora, quero ver a caravana Tem gente que não é de Juiz de Fora que tá gritando ati-se Essa vez chama nós Boa, dois, dois Música 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 Grande pausa! Grande pausa! Música Música Vai tá brega! Vai tá brega! Acontece! Acontece! Quem fizer um pedal de presente aqui, eu tô dando Já resolvi, já resolvi Música 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 Será? Acontece! 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 Música 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 Música